Petite Maquette, energia frisson, Petite Maquette tem cabeça e pescoço, energia frisson, vai voltando por dentro, veja de novo, vou tentar a primeira colocação, Petite Maquette tem cabeça, cruzam a faixa final. Primeiro para Petite Maquette, segundo para energia frisson, depois Freshwater, Neus Weinstein, Bovary Splendor, Jamco Zanil, doida pra ganhar. O resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no hipódromo da gaba, anunciamos a vitória para a meia dúzia, Petite Maquette.